Entre tantos e quantos perdidos na imensidão Eu também era um, vagava na escuridão O Senhor me encontrou, estendeu a sua mão O Senhor me livrou, me deu a salvação Entre tantos, na estrada da vida Quantas vezes clamei, quantas vezes chorei Naquela avenida Eu só tinha noite ao clarear o dia Mas o Senhor me encontrou, o Senhor me livrou Hoje eu tenho alegria Hoje eu olho pro espelho, não tenho receio Jesus me transformou Eu não temo o perigo Vou ver meus amigos que da morte estou Quero estender minha mão Mostrar a direção Ensinar o caminho Quero falar de Jesus O que Ele fez na cruz E o que Ele fez por mim Entre tantos Na estrada da vida Quantas vezes clamei, quantas vezes chorei Naquela avenida Eu só tinha noite Ao clarear o dia Mas o Senhor me encontrou, o Senhor me livrou Hoje eu tenho alegria Hoje eu tenho alegria Entre tantos Na estrada da vida Quantas vezes clamei, quantas vezes chorei Naquela avenida Eu só tinha noite Ao clarear o dia Mas o Senhor me encontrou, o Senhor me livrou Hoje eu tenho alegria O Senhor me salvou, o Senhor me encontrou Hoje eu tenho alegria